Errei, queria fazer um minuto de silêncio aqui, mas a minha filha não deixa, fazendo barulho com esse sofá, mas gente, eu tô fazendo esse especial, mostrando esses adesivos, comecei assim, desse jeito, mostrando de novo, como está arrumadinha a minha mesinha, onde que eu pinto meus adesivos. Eu quero dar de presente pra vocês esse modelo fácil, fácil de fazer, e eu quero mostrar pra vocês que mais ou menos em meia hora, eu fiz essa quantidade aqui de adesivos, gente, bom, as horas é aproximadamente meia noite, tá vendo, então como é que é, primeiro, dá vontade de dar um cascudo na minha filha, olha só ela mastigando, fazendo barulho na minha gravação, tá bom, vou tirar, que ela não vai gostar, eu tenho mostrado ela no vídeo. Para de fazer barulho, Estela, tu tá com fone no ouvido, mastigando altão no meu vídeo. Tá gravando? Tô gravando, filho, eu já falei que eu tô gravando, é assim, gente, eu vou gravar, começa tudo quanto é barulho, eu resolvi deixar pra gravar de madrugadinha pra não ter barulho, mas a danada só dorme quando eu boto ela pra dormir, né? Então, esse vídeo em comemoração, os 400 inscritos do meu canal, vocês vão estranhar, vocês vão estranhar porque de 100 eu pulei pra 400, mas é porque, felizmente, graças a Deus, tá aumentando muito o número de inscritos no meu canal, e isso não é em função dos adesivos de manha, gente. Meninos adesivetes, vamos colaborar, gente, vamos se animar, eu sei que fazer adesivo dá trabalho, que depende também do talento de desenhar, mas a prática leva à perfeição, como, por exemplo, eu vou contar uma historinha pra vocês, eu, quando eu quis fazer carimbo, eu fiz tudo quanto é tipo de carimbo, nenhum deles deu certo, eu resolvi comprar. Depois que eu comprei uma porrada de carimbos, descobri que eu que não sabia usar os carimbos, que os meus carimbos estavam bons. Então, depois de comprar um monte de carimbo, eu só uso os meus. A vida não é uma comédia, vivendo e aprendendo. Bom, pra ser mais rápida e prática, eu vou mostrar pra vocês o carimbo que eu uso, olha só, gente. É esse carimbo que eu uso pra fazer essa margarida. E, digamos que em meia hora, dá pra carimbar aí umas 20, 30 margaridas. Só que eu falo pras meninas que me ajudam. Gente, carimbar é fácil, depois fazer os detalhes que fica difícil. Pensando nisso, eu falei, é, eu vou dar de presente pras minhas amigas do canal, esse modelinho rápido e prático, porque o acabamento depois de você carimbar a flor é rápido e prático. Por quê? Porque eu vendo muito adesivo. E preciso ter uma quantidade enorme de adesivo pra estar mostrando. Principalmente quando eu levo pra vender na feira, né? E também as meninas que vendem, elas não querem sair daqui de casa comendo de 100 cartelas. Então, precisa ter muito adesivo pra oferecer. Então, como é que eu faço? O termo é encher linguiça. Esse modelo aí é o meu encher linguiça. É um modelo que vende bastante. O pessoal gosta. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou começar mostrando pra vocês como é que ele é rápido. Olha, agora eu vou usar esse pincel aqui. É um pincel velho que eu recortei. Vocês podem fazer isso. Não joguem pincel fora. Sempre vai ser útil. E agora, olha como é que eu vou fazer. Eu vou usar esse lado maior, no verde. Sempre assim, gente. E o outro lado no branco. Pra fazer as folhas. E rapidinho, eu vou lá e vou fazendo as folhas. As delas, fazendo barulho. Filha. Aí, tá bom. Aqui, eu já gosto de fazer assim, gente. Faz assim. Faz assim. Agora, eu vou pegar essa cartela aqui e mostrar pra vocês como é rápido e prático. Fazer esse modelinho. Carimbei. Peguei umas 20 folhinhas. Preparei. Vamos passar os passos? Passei a base. Esperei secar. Carimbei. Agora, eu estou fazendo o miolinho. Rapidinho, fiz o miolo. Quanto tempo é? Quanto tempo eu vou levar pra fazer essa cartela. Eu gosto de trabalhar com a cartela. Ai, meu Deus. Não pode errar. Não pode errar. Eu gosto de trabalhar com a cartela nessa posição. Vou explicar pra vocês o porquê. Agora, eu vou fazer a folhinha. Feita a folhinha, gente, tá pronto, ó. Uma pra cá. Outra pra cá. Outra pra cá. Outra pra cá. As vezes, com o mesmo pincel, gente, eu faço as folhinhas de uma carreira todinha. Ó, vou virar. Ó, vou virar. E já encerrando o vídeo, eu quero muito agradecer a vocês pela participação no meu canal. Meninas que gostam de fazer tapete, meninas que gostam de pintar adesivo. Agradecer a vocês por estar inscrito no meu canal, por estar acompanhando, por estar compartilhando no Facebook. Ó, já fiz errado, gente, ó. Aqui não é assim. Se você faz a folha aqui pra esse lado, é igual pro espelho lá em cima. Vocês têm que fazer pelo mesmo lado. Então, como eu tava falando, vocês que assistem o meu canal, que se inscreveram. Vocês podem perceber que agora os meus canais, aliás, os meus vídeos, estão com propaganda. Então, peço a vocês que se sentindo à vontade, cliquem na propaganda. Que assistam, porque são os meus patrocinadores, gente. Ai, que lindo, né? Consegui monetizar meus vídeos, tô muito feliz, porque era justamente o que eu queria. Estamos na crise? Vamos resolver essa crise, não é? Vamos sair da crise, gente? Vamos. Então, criei esse canal no YouTube nessa intenção de conseguir sair da crise, fazendo parte, sendo parceiro do YouTube. E vocês também são parceiros do YouTube. Como? Compartilhando os vídeos, assistindo as propagandas. Minha filha tá falando alguma coisa aqui, gente. Vamos deixar ela falar? Fala, Estela. É. Fala, minha filha. Não pode. Tá bom. Minha filha não quer... Não me engano. Minha filha tá com tímida aqui, mas ela é a minha maior incentivadora. Foi ela que ficou dois anos falando pra eu fazer os vídeos do YouTube. E só esse ano que eu comecei. Então, obrigada, tá, minha filha? Estela, aqui. Estela Adesivos de Unha. E o que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Gostou do vídeo? Dê like. Tá? Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva pra receber as novidades. E outra coisa que eu ia falar é que eu pulei, olha só, gente, de 100 inscritos pra comemorar 400 inscritos no meu canal. Não é pouca coisa. Mas eu gostaria de chegar a um milhão. É pedir muito. Então, vamos compartilhar pras amigas do Facebook? Vamos? Boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.